Não me machuca não. Uai, o que você quer? Quanto custa o teu corpo mulher? Que jeito esquisito o seu, Bem. Eu já sei o que você está querendo. Ai... Pega o padre. Seu padre. Ele não vai fugir. Pode deixar que ele não vai fugir. Pega o padre. Ele foi por outra rua. Você viu o padre? Eu já falei que ele é vigarista, gente. Pega o padre. Pega o padre. Você não vai tirar da roupa logo, Bem? Pega o padre. Pega o padre. Pega o padre. A CIDADE NO BRASIL